Vou cair aqui nesses caras aqui pra ajudar eles, Ciro. Um tá down. Um tá down. Não, 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 Ciro. Você tem munição, irmão. Um down eu já tinha dado. Eu tô vendo o replay, o cara tá salvando o cara. Não, não, eu vi. Eu vou gravar isso aqui, vou te mandar. Ó o Ciro dizendo a mentirinha aqui, ó. Ó.